20 profissionais envolvidos durante um ano. A restauração da obra Alegorias Artes de Jean-Leon Pallier, medindo 3,05 metros de largura por 4,20 metros de comprimento, foi um trabalho minucioso e delicado que devolveu ao público o quadro criado em 1855 para a Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro. Jean-Leon Pallier, que pintou essa obra, foi neto de Grandier de Montigny, que foi o arquiteto que veio com a missão francesa em 1816 para o Brasil, com solicitação de Dom João VI, e foi o arquiteto responsável pelo projeto da Escola de Belas Artes. A tela tem uma grande importância justamente por toda a simbologia de ter sido da Imperial Academia de Belas Artes a primeira escola de ensino de arte no Brasil. A tela Alegorias Artes retrata as musas da arquitetura, da pintura, da poesia, da música e da escultura e estava na reserva técnica do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, bastante danificada. Essa obra, originalmente, foi feita em marrofário, ou seja, foi feita com a pintura a óleo, sob a tela, e essa tela foi colada sob a parede, no caso dessa específica, dentro da biblioteca da Antigua Imperial de Belas Artes. Com a remoção, tinha o problema de um raio, que praticamente selecionava a obra em duas. Inicialmente, nós fizemos uma marcação na tela do juiz, dividindo em quadrantes, 48 quadrantes. Isso facilita na hora de mapear a pintura, quanto aos seus danos na parte de estrado vitórico, perda de suporte, rasgos e todas essas intervenções de danos que ocorreram na obra. O passeamento é uma proteção da área danificada. Nós estamos fazendo localizado as áreas de rádios. Para movimentar a tela, nós temos que reforçar essas áreas, para esse rádio não ser ampliado. Então, vamos fazer um passeamento localizado nessa área, e depois, um outro passeamento geral, para poder tirar essa tela e trabalhar no nervos. Na primeira etapa estrutural, o grande desafio foi realmente remover os resquícios de argamassa que estavam no verso da obra. A equipe tinha que ficar apoiada no tablado, uma posição desconfortável, mas que conseguimos remover todos esses resíduos, se comprometemos. Agora, nós estamos fazendo a estrutura dos rádios. Fazendo a estrutura, a gente tem toda a estrutura da obra estabilizada. Esse material, ele é bem fino, em que uma das partes dele tem um adesivo termoplástico. Nós fixamos esse material entre as bordas do rádio. Vamos prosseguir com a adição de um tecido ao verso, para que a força que tem nesse tecido original seja transferida para o posterior. É o reentelamento da tela, fixando um novo suporte à obra, à tela original. Nós optamos por fazer a fixação com um tecido sintético e um tecido de linho. E aí, nós utilizamos calor para ativar o adesivo e a pressão para que a tela ficasse fixa num suporte. Após a finalização do procedimento de reentelamento da obra, nós fizemos o estiramento da obra no chassis. No caso provisório de madeira, nós agora vamos seguir para o procedimento de limpeza, remoção de verniz e reintegração estética. Nós utilizamos misturas de sorvete testados previamente e controlamos o que era removido dessa sujidade e do fio de verniz. Então, nós temos a equipe disposta em duas partes, uma finalizando a remoção de verniz e a outra executando o nivelamento das lacunas e fissuras que são provenientes da perda do extrato pictórico. Quando finalizarmos o nivelamento, nós vamos passar para a aplicação do filme de verniz novo. Pincelada a pincelada, a tela foi retomando a forma original. A cor que o artista usou foi um grande desafio. A gente lutou para conseguir uma unidade. A gente pode ordenar seis pessoas trabalhando ao mesmo tempo para terem a mesma mão. A mão um pouquinho mais pesada, a mão um pouco mais leve, é uma grande dificuldade. Essa parte de estudo é tão extinta e, realmente, isso dá um incentivo maior na busca de fazer um trabalho bom. O resultado final dele é fantástico. Esse chassi, nós encomendamos a França, porque ele tem uma característica específica da obra que nós estamos tratando. Nossa preocupação maior é que tivéssemos um chassi que fosse o mais estável possível, tanto na parte de mudanças, no ambiente, propriedade, temperatura, quanto até numa possível logística de transferência da obra. A facilidade de montar esse chassi e desmontar é uma das características que nós priorizamos na obra. A restauração foi realizada com verbos do Programa de Aceleração do Crescimento das Cidades Históricas, uma iniciativa do governo federal destinada à preservação do patrimônio cultural através do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A superintendência foi que aprovou o projeto, liberou a verba, vimos questão de materiais, discutimos com os restauradores quais seriam as melhores intervenções. As análises químicas, físicas, foi um trabalho muito minucioso, a equipe muito dedicada. A equipe toda tem que ser parabenizada. Restauração finalizada, agora é só apreciar. O maior prazer é de poder participar do projeto do IFAM, de ter profissionais super competentes, sempre assessorando, sempre trazendo boas ideias, soluções inovadoras. Para nós é muito importante um tempo cardístico, porque é um pintor muito importante para nós que está voltando para o conhecimento das pessoas, resgatar o mundo do patrimônio e dar o que volta ao público. A equipe toda tem que ser parabenizada. 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 A equipe toda tem que ser parabenizada.